Foram definidos os períodos de proibição da captura do caranguejo Ussá. A medida vale para 10 estados. A restrição é feita durante a fase em que machos e fêmeas saem das galerias para acasalamento e liberação de ovos, a chamada andada. É permitido o transporte e a comercialização dos estoques de animais que já foram declarados ao Ibama ou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para saber mais sobre os períodos de proibição, acesse o site do Ibama.